Olá pessoal, olá sétimo ano do meu coração, a Tia Sônia está com muita saudade, não essa turma do sétimo ano é numerosa, mas estou com muita saudade de vocês. Pessoal, nós vamos ter aqui o nosso primeiro encontro, neste momento aqui, pela telinha aqui, com os nossos trabalhos do Líder em Mim. Vamos continuar e eu torço para que vocês estejam colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos do Líder em Mim, porque agora, meus amigos, é hora de colocar em prática verdadeiramente tudo o aprendizado do Líder em Mim e eu creio que vocês já estão colocando em prática. Pois vamos lá, meus queridos, nós agora vamos trabalhar hoje o tema, o controle em minhas mãos. A lição 7, lá na página 26. O controle está nas minhas mãos, o controle está nas suas mãos, o controle está nas mãos de todos nós que fazemos parte dessa grande sociedade. E agora é a hora de fazer com que tudo que nós aprendemos seja executado, né? Que nós possamos agir da melhor maneira possível e de forma madura. Muito bem, é diante de tudo que você está vivendo, desse isolamento, dessa quarentena que parece que não termina nunca. Você está mais proativo ou você está mais reativo? Porque tudo isso, com certeza, comigo está acontecendo, estou, assim, numa agonia, querendo que tudo isso termine logo. E eu creio que também não está sendo tão diferente para você, não. E aí nós vamos conhecer hoje aqui, meus queridos, os dois modelos aqui. O modelo reativo e o modelo proativo. Vamos primeiro para o modelo reativo. No modelo reativo, nós temos o estímulo e não temos nada que você, como você está percebendo, acompanhando aí no seu material. E nós temos em seguida já uma resposta. Ou seja, menino, vai lá e use a sua máscara. Ou então, vai lá e lava as suas mãos. Vai lá, lava a mão. Volte e lava as suas mãos corretamente, né? Nós sabemos que tem uma forma certa para lavar as nossas mãos, para fazer a CGM. Olha, você não pode coçar o olho, não pode coçar... Tudo isso que vai azer, deixando a gente, né? Cunhado, com tantas recomendações. Mas é necessário. E aí, quando vem aquelas observações da mãe, do pai, até de irmão, nós somos estimulados a dar uma resposta a tudo isso. A nossa resposta, aí sim, vem o momento que nós temos que parar e pensar, antes de dar essa resposta. Mas nós não pensamos. Aqui, ó, nós não tivemos escolha. Nós fomos de imediato e demos a nossa resposta. Por quê? Porque naquele momento, nós fomos reativos. Nós reagimos ao estímulo e não paramos para pensar. É isso que nós queremos, então? É causar ainda mais um tumulto em meio a tudo isso? Ficar aborrecido? Ficar chateado? Ficar triste? Agora nós vamos conhecer aquele modelo que é seu. O modelo do líder em mim, do verdadeiro líder. Lembra que nós sempre comentamos na sala de aula que antes de querer fazer com que o outro se lidere, nós temos que liderar nós mesmos. Antes de querer fazer ou exigir do outro uma atitude correta, nós temos que primeiro agir corretamente. Aí vem o modelo proativo. Esse é o nosso modelo. Esse é o modelo que todo líder deve fazer. É assim que nós queremos agir. Nós recebemos as orientações da mãe, do pai, da organização mundial de saúde. E aí nós somos estimulados a dar uma resposta. Só que essa resposta, ela só pode vir após a escolha correta. Nós temos uma liberdade para fazer essa escolha. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos primeiro silenciar, nós vamos pensar, nós vamos buscar formas de dar essa melhor resposta. Aí sim, nós não podemos dar uma resposta que somente vai trazer benefício a mim. Porque neste momento, o fato do controle estar nas minhas mãos, eu tenho que lembrar que eu sou responsável também pela vida do outro. Ok? Então qual é o modelo aqui que você escolhe? Com certeza você vai escolher o modelo proativo. Eu me lembro quando ainda estava na escola e odiava o português. Para cada verbo tinham centenas de conjugações diferentes e logicamente eu não conseguia guardar tudo aquilo. Me lembro dizendo para meus pais que a professora era horrível, que a explicação dela era também horrível e que era por causa disso, que eu não estava indo bem. Se ela fosse uma melhor professora, eu seria o melhor aluno. E essa é a pura definição de uma pessoa reativa, que é a pessoa que culpa todo mundo, excluindo ela própria, de todos os seus problemas. Se uma pessoa reativa tem uma nota ruim, ela culpa o professor e a prova. Se a pessoa fica acima do peso ideal, ela culpa a genética ou a quantidade de coisas gostosas que sua avó faz. E se acontece algo no trânsito, ele logo culpa o outro motorista. O que aconteceu comigo exatamente aos 16 anos de idade, é que percebi que mesmo mudando de professor, as coisas continuaram do mesmo jeito, e que existiam sim pessoas que gostavam desse mesmo professor. Foi aí que parei de culpar os outros e comecei a tomar responsabilidade e também a prestar mais atenção à aula, estudar mais essa matéria e comecei a ler com frequência. Posso afirmar, o resultado é incrível. Não importando se o professor era bom ou ruim, passei de um aluno com as piores notas da turma e acabei o ano com a maior nota de todas as salas do meu ano. E essa é a definição de uma pessoa PROATIVA. Ela toma responsabilidade pela sua vida. Se ela tem uma nota ruim, ela pensa em como pode melhorar para ir bem na próxima vez. Se ela fica acima do peso, ela procura entender um pouco mais sobre como sua dieta e exercícios influenciam nisso e começa a trabalhar em cima disso. Se acontece algo no trânsito, ela pensa no que poderia ser feito para prevenir um acidente na próxima vez, mesmo que a culpa tenha sido mesmo a da outra pessoa. E é aí que está o segredo de ser PROATIVO. Mesmo que a culpa tenha sido mesmo a da outra pessoa, mesmo que o problema não esteja em você, mesmo que você tenha tido o azar e que a vida não tenha te dado as cartas que você precisava? É isso, os problemas exteriores podem e vão dificultar sua vida, mas com eles ou sem eles, você pode vencer. Pense por um momento em jogadores de pôquer, porque alguns deles foram campeões mundiais mais de uma vez? Não foi sorte, é que eles aprenderam a ser os melhores mesmo quando estão com a pior mão da mesa. E é esse o pensamento de hoje. Aprenda, ou pelo menos tente, ser a melhor versão de você mesmo em qualquer situação, mesmo com todas as adversidades que existem. Se você é uma pessoa reativa e coloca a culpa em algo exterior, você consequentemente vai estar perdido, pois seu cérebro vai entender que não há mais nada para fazer. Agora, se você é uma pessoa PROATIVA e pergunta para você mesmo, o que eu posso fazer? O que está no meu alcance para resolver esse problema? Nesse caso, seu cérebro começa a trabalhar e infinitas soluções poderão aparecer. Mas e agora, como ser uma pessoa PROATIVA? Primeiro, você deve entender que existem coisas que você consegue mudar e outras que você não consegue ou que tomariam muito da sua energia. Você consegue trocar seu professor? Consegue trocar de vó? Consegue mudar o trânsito para que ele fique do jeito que você acredita ser o correto? NÃO! Então, o que você consegue mudar? É isso que vou tentar responder agora. Vamos chamar de estímulo o que acontece na sua vida, como por exemplo, ter um professor ruim, não conseguir emagrecer por causa das receitas boas que sua avó faz ou um acidente de trânsito. E do outro lado, temos o que vamos chamar de RESPOSTA, que é como você vai responder a isso. Se você for reativo, sua mente vai entrar no modo automático e vai dizer é culpa deles. Mas agora, para uma mente PROATIVA... E deixa eu apagar aqui para ficar melhor... Existe algo entre o estímulo e a RESPOSTA, que Viktor Frankl disse também em seu livro Em Busca de Sentido, que é a LIBERDADE DE ESCOLHA. Um presente que somente nós humanos temos, que é decidir conscientemente qual vai ser a nossa resposta. Nesse caso, os estímulos externos nos afetam minimamente, ou até não nos afetam. Então, não desperdice esse presente dado a você e seja PROATIVO. Assim, você vai estar cada vez mais perto de ser uma pessoa melhor. MAS, para fazer essa escolha aqui, meus queridos, nós temos que passar aqui, você vai ver lá na página 28, nós temos as nossas ferramentas humanas. Olha aqui ela do lado. Nós temos que ter a autoconsciência, que eu posso me distanciar da situação. A mãe foi lá, falou uma coisa, me deixou reconhecida. Vou lá no meu quarto. Vou pensar um pouco. Não vou deixar o meu eu falar. Eu vou pensar naquilo que ela falou. Isso é minha autoconsciência. Me distancia um pouquinho do problema, da situação, e aí eu vou pensar, está aqui, ó. Primeira ferramenta humana. Depois nós temos a segunda, que é a consciência. Aí sim, depois de pensar, depois de analisar, eu vou ouvir a voz da minha consciência. E aí eu vou pensar na minha resposta. E aí eu vou escolher a minha resposta. Eu posso ouvir a minha voz interior e entender. Será que é que realmente está errado nesse momento? Eu tenho que fazer isso? Não tenho? Aí você vai dar a sua resposta. Essa é a segunda ferramenta humana. Nós temos a terceira ferramenta humana, que é a imaginação. O que é essa ferramenta? Eu posso visualizar todas as possibilidades de fazer isso. Como é que eu vou reagir diante disso? Eu vou ficar lá, mais afastado realmente. Eu vou evitar ficar pegando em tudo. Eu vou ficar mais em casa. Se tiver que ir ao supermercado, eu vou escolher ficar em casa. Eu não vou ficar ali, pegando no pé da minha mãe, exigindo. Aí eu quero ir. Eu quero ir na casa do amigo. Aí eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. São inúmeras possibilidades que nós temos para nos afastar e colaborar com esse momento que nós estamos vivendo. Essa é a terceira ferramenta humana. E aí nós temos aquela que eu considero a mais importante de todas, que é a força de vontade. Você pode usar essas três ferramentas aqui. Mas olha só, se você não tiver força de vontade para fazer a coisa acontecer e ser de par com líder proativo, meus queridos, nada disso vai acontecer. Nada. Por quê? Por que veio alguém e te deu um conselho? Por que veio alguém e te fez uma recomendação? Por que veio o ministro da saúde? Por que o governador apareceu lá na verevisão e disse que as aulas não vão recomeçar? Que o shopping não vai abrir? Que o shopping não vai abrir? Que a Bela Rio ainda não pode ser frequentada? E aí? Eu vou passar por cima de tudo isso? Nesse momento, eu tenho que trazer a toda essas ferramentas aqui, ó. Ferramentas humanas. Mas acima de tudo, eu tenho que ter força de vontade para fazer a coisa acontecer. Porque, os senhores também lembram, a tia Sônia já falou várias vezes, que o nosso desejo que as coisas aconteçam, e a mudança desses acontecimentos, de tudo, que pode realmente fazer a diferença na nossa vida, ele não vem de fora para dentro. Vem de dentro para fora. Começa de mim e vai até o outro. Aí sim, tudo vai acontecer. E eu tenho certeza que se diante de tudo que nós estamos vivendo, você coloca em prática o uso dessas ferramentas, e ao invés de ser tão ativo, for proativo, acredite, nós vamos passar por este momento e vamos, daqui a pouco, sorrir, poder abraçar o outro e poder dizer, poxa vida, o controle de fato está nas minhas mãos. Eu faço, o outro faz e tudo acontece. Meus queridos, tchau, tá? Fiquem com Deus e vamos ser lindas por ativos. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto